Música Oferecimento Funerária da Paz, atendimento funerário 24 horas Espetinhos do Carlão, agora com Disque Delivery Olá amigos, esse é o Rogério Araújo, eu estou aqui hoje, incrivelmente, no bairro Rio do Peixe O nome do bairro é Rio do Peixe, né? E é os extremos, aqui bem no extremo de Piedade, onde nós estamos tendo o prazer de conhecer Eu estou tendo o prazer de conhecer a igreja, que é a igreja de Santa Cruz Que fica aqui bem no extremo da cidade, sabendo que a cidade é gigantesca em termos rurais Nós levamos quase uma hora para chegar aqui, né? A estrada, agora estão fazendo uma melhoria aqui na estrada, mas é difícil de chegar No entanto, hoje nós viemos aqui com o Sr. Denilson para falar sobre a igreja, né? E também sobre um evento interessante que eles estão fazendo Que estão fazendo uma melhoria aqui na capela, que está se tornando uma igreja mesmo Porque eles estão transformando aqui num local para fazer retiros, não é isso mesmo, Sr. Denilson? Para melhoria do estacionamento em prova da festa que acontece agora no mês de julho Mais ou menos para o dia 20 Lá pelo dia 20, né? Isso, uma grande festa Como é que é essa festa? Essa festa, ela é elaborada por várias pessoas que pedem prendas E a gente tem, então, o desenvolvimento de trabalhos aqui do pessoal envolvido na igreja E juntamente com o pessoal, então, a gente tem um trabalho de lidar com leitoas, né? Pedidos de prendas Para que essa festa possa acontecer envolvendo todas as comunidades vizinhas e de outros lugares também, né? Quantas leitoas vocês já arrecadaram já para esse dia da festa? Estamos aqui com umas 16 leitoas aí São 16 leitoas já, né? Sendo que algumas é para o consumo, né? E outras são roletas Para roleta, para rifa, para fazer as brincadeiras E no ano passado já foi um sucesso, né? Foi um sucesso, graças a Deus Agora teve uma melhoria Que vocês estão fazendo uma estrutura boa para isso, né? Olha aqui, se você puder mostrar aqui a estrutura que eles estão montando, né? Como é que foi feito essa estrutura aí? Então, esse barracão aí, o Padre Luciano desenvolveu ele para melhorar as condições de recepção do povo Que vem participar conosco, né? E, provavelmente, também vai ser local de retiros espirituais Quando as pessoas quiserem vir de fora Ou para o pessoal da cidade, né? Que quiser fazer o retiro O Padre Luciano vai estar divulgando dados E convidando as comunidades para um provável retiro futuramente aí Com estruturas que venham a beneficiar todas as outras comunidades É assim, as comunidades que tiverem interesse, né? Agora, o interessante aqui, que aqui fica perto da Cachoeira mesmo, né? É, estou numa distância boa ainda, mas está Deve ter uns 10 quilômetros até Cachoeira ainda, né? É interessante que a pessoa que vai fazer o retiro aqui nesse local Ainda pode, ainda depois, fazer uma tarde de excursão ali para a Cachoeira E a Cachoeira, eu estava vendo aqui as filmagens, né? Não tive a chance de ir até lá Até hoje está um pouco frio aqui, né? Mas ali é bacana porque Eu vi no vídeo que você me mostrou A Cachoeira é linda, pessoal E, né? Quando tiver uma oportunidade, a gente vai até lá para conhecer Dá quanto, gente? 10 quilômetros daqui? Uns 10 a 15 quilômetros, exatamente daqui Agora é uma delícia, bacana lá, né? E a Represa também, né? Que fica ali do lado, né? Isso, é um local, assim, praticamente exclusivo de retiros e de lazer, né? Com certeza Onde o pessoal da cidade pode se desfrutar da natureza Que realmente aqui é um lugar muito gostoso Lembrando que essa igreja também, pessoal É uma igreja que já é praticamente centenária Eles fizeram agora uma pequena ampliação na igreja Mas ela já está há muitos anos aqui no bairro E tem aqui, atende toda a comunidade, né? Isso E ali tem até a Santa Cruz, né? Que é a cruzinha, né? Que está lá Que é em homenagem Que já está aí desde a época da construção da igreja E na sequência também Agora nós vamos falar sobre a festa A festa, ela é... A festa também é centenária Só que agora ela... A Ricardo, quantas pessoas mais ou menos vêm aqui no período? Mais ou menos umas 500 pessoas, né? Fica de 500 pessoas A intenção é duplicar isso, né? Claro, né? É um evento único, né? Que pode acontecer aqui na cidade E as pessoas como é que podem colaborar com essa festa? Então, a gente aqui, a gente aceita as prendas, né? Doações em prendas Qualquer coisa que venha de coração é bem aceito, né? Ou quiser dar valor em dinheiro para estar deixando com o Márcio Que fica aqui uns 2 quilômetros daqui O Márcio Pesqueiro, que todo mundo conhece Ou deixar na comunidade Sagrada do Coração de Jesus Ah, na Coração de Jesus, né? Que atende daí as paróquias aqui da região, né? É, só deixar em nome do Rio do Peixe Pode estar deixando lá também Que tipo de prenda, mais ou menos, vocês estão... A gente aceita aqui desde porcos, bois Aí o que o coração da pessoa quiser dar? Doar? Desde vidro de óleo Óleo, carne moída Qualquer coisa que possa fazer Isso E retornar em venda para poder gerar mais... Até brinquedos, vai para a roleta, beneficiar a criançada É claro, para as pescas, né? Para aquela coisa, né? Exatamente E o convite? Então, eu deixo aqui em nome da comunidade do Rio do Peixe O convite para todas as comunidades que queiram participar conosco Estão todos convidados Em nome do Padre Luciano Aqui serão todos bem-vindos Para participar da nossa festa Que será lá no dia 20 de julho Então, eu deixo em nome da comunidade do Rio do Peixe Eu convido para todos vocês a participarem conosco Nós aqui do Melhorias para a Piedade A gente tem a intenção de vir aqui pelo menos uns dias Uns dois dias antes Para a gente ver toda a preparação Porque tem um pessoal que colabora Tem, é muito interessante Que vem aqui para ajudar a realização dessa festa Que é um evento único, como eu costumo dizer, né? Estamos de braços e corações abertos Em nome de Deus Convidando a todos vocês a participarem conosco Bom, muito obrigado a vocês dois Obrigado aqui ao meu amigo que está filmando também Aí a gente agradece Esperando então que o pessoal tome ciência Que lá pelo mês de julho vai estar frio, né? Vai estar feito os convites também Estamos fornecendo esses convites Vamos fazer os programas, né? Os programas, né? Isso, vamos estar enviando também os programas Para todas as comunidades E distribuindo por aí Para convidar todos a participarem conosco Agora em julho Vai estar frio, né? Vai ter um vinho quente aí Ah, então tá bom É isso aí pessoal Muito obrigado a todos Então valeu Obrigado aos senhores aí Muito obrigado Olá amigos Eu sou o Rogério Araújo Muito obrigado por assistir o nosso vídeo Não deixe de curtir o nosso vídeo Também inscreva-se no nosso canal Assista nossos vídeos anteriores E participe do nosso grupo de discussão do Facebook Muito obrigado a todos E tudo de bom E tudo de bom